Os brasileiros irão pagar 14 bilhões de reais em multas da Amazonas Energia para que a querida J.I.F. dos Irmãos Batista não assuma essa dívida. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade. Deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Este artigo foi escrito por Biratriz, revisado por Coreia Conká e será narrado por mim, Djalma Guedes. A ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, decidiu qual será o destino da Amazonas Energia. Após anos de uma administração péssima feita pela Oliveira Energia, os brasileiros pagarão 14 bilhões de reais em multas da Amazonas Energia para que a J.I.F. dos Irmãos Batista não seja onerada pela dívida. Responsável por fornecer energia elétrica para mais de 900 mil consumidores em 62 municípios do maior estado do Brasil, a Amazonas Energia é conhecida na região por sua ineficiência. A empresa era administrada pela Oliveira Energia desde 2019 e está com uma dívida de mais de 15 bilhões de reais. A medida provisória 1232, feita com todo o amor pelo governo da mula de nove cascos, permitiu a flexibilização do pagamento de 8 bilhões de reais dos mais de 15 bilhões em dívidas para ser assumido por toda a população brasileira e ser pago pelas contas de luz, livrando os Batista. Contudo, a Justiça brasileira entrou em ação. A juíza Jaísa Maria Pinto Fraxi ordenou que a ANEEL aprovasse o plano original da venda, que previa um repasse aos brasileiros de 14 bilhões de reais. Como tudo no Brasil, essa concessão pode ser anulada a qualquer momento. A autorização da ANEEL está subjúdice, sob pena de anulação, caso a decisão da juíza seja revertida. O valor será repassado aos brasileiros através do encargo CCC, que é a conta de consumo de combustíveis das contas de energia ao longo de até 15 anos. É importante ressaltar que os Batista ficaram famosos no mundo inteiro depois que começaram suas delações premiadas em 2017 para as operações Greenfield da Lava Jato e Cuibono. Dentre as suas principais contribuições, estavam gravações de suas conversas com Michel Temer pedindo apoio a Eduardo Cunha, que já tinha sido preso pela Lava Jato, e a gravação do Aécio Neves pedindo 2 milhões para pagar seus advogados para defendê-lo em uma investigação da mesma operação. Os irmãos Batista declararam ter entregue dinheiro para Dilma, Aécio, Eduardo Cunha, Fernando Pimentel, Simval Barbosa, Zeca do PT, Guido Mântega e Antônio Palocci. Além disso, haviam pago 3 milhões e meio de reais a 5 deputados para votarem contrários ao impeachment de Dilma. Enquanto o gado brasileiro pagará 14 bilhões para que eles nos roubem mais, nos Estados Unidos, os irmãos Batista têm um tratamento diferente. Em 2020, a corte americana condenou a JIF de cometer corrupção, sendo obrigada a pagar uma multa de 155 milhões de dólares. Vale apontar que a Oliveira Energia tem como um dos sócios Orsine Rufino de Oliveira, pai do presidente da Amazonas Tour, Orsine Oliveira Júnior. Recentemente, Orsine Júnior foi condenado por improbidade administrativa por prestações de contas irregulares. As irregularidades cometidas foram o atraso no envio de prestação de contas mensais, divergência entre os registros contábeis e o extrato bancário, violação da lei de transparência, entre outros. Enquanto isso, a população de Manaus enfrenta constantes problemas no fornecimento de energia, apagões e falta de serviço de qualidade. E, aparentemente, essas intempéries estão longe de serem resolvidas. Já parou para pensar o quanto o custo de vida do brasileiro médio seria menor se nossa energia elétrica fosse barata? O problema do mau fornecimento de energia é uma realidade de todos, não só por conta de nossas administradoras corruptas e serviços porcamente feitos, mas por dependermos de uma fonte de energia inconstante devido à dependência das águas da chuva que chegam aos reservatórios. Hidrelétricas são altamente influenciadas por alterações nas chuvas e pela ação humana, sendo o alvo perfeito para políticos roubarem mais do nosso dinheiro, aumentando e criando tarifas para controlar o nosso consumo. Nossa principal fonte de energia sempre foi essa, atualmente produzindo 51,3% de toda a energia brasileira. De 2014 até 2021, a quantidade de água que chega aos reservatórios das usinas hidrelétricas sofreu uma queda de 22% comparada à média registrada nos últimos seis anos. Isso é quantidade suficiente para suprir toda a nossa demanda de energia por quatro meses. Em 2022 e 2023, o volume de água que chegou às hidrelétricas foi bem menor que os registrados entre 2000 e 2013, desconsiderando 2001 e parte de 2002, quando tivemos uma série de apagões no país. A inconstância dessa matriz energética afeta a produção de energia, encarecendo-a sempre que há uma estiagem prolongada. Mesmo com a utilização de cloud seeding pelos chineses e árabes, no qual aviões jogam produtos químicos que estimulam a condensação de água nas nuvens, ainda é impossível controlar onde e a quantidade de chuva que cairá. O preço da energia elétrica no Brasil subiu de uma média de R$ 300 por megawatt-hora em 2013 para R$ 602 em 2021, um aumento de mais de 100%. E se isso não bastasse, a partir do mês de outubro, o governo brasileiro roubará mais do nosso dinheiro. A tarifa da energia elétrica mudou para a bandeira vermelha nível 2, um aumento de R$ 4,46 a cada kilowatt-hora da bandeira vermelha 1 para R$ 7,87. Para entendermos melhor, imaginemos uma família de 4 pessoas, as quais cada um leva 15 minutos no banho diário. Temos uma média diária de 1 hora de uso de um chuveiro elétrico. Então, esse chuveiro consumirá uma média de 5,5 kilowatt-hora por dia, ou seja, 165 kilowatt-hora no mês. Então, esse chuveiro consumirá uma média de 5,5 kilowatt-hora por dia, ou 165 kilowatt-hora no mês. Ou seja, apenas um chuveiro pode representar uma tarifa de R$ 12,98 mensais. Uma geladeira de 150 watts de potência consumirá 3,6 kilowatt-hora por dia e 108 kilowatt-hora por mês, custando uma tarifa de R$ 8,49 mensais. Isso sem considerar o preço da energia em si, ICMS e demais tarifas, que variam muito. Não está fácil ser brasileiro, vivendo uma vida de terceiro mundo e pagando preços de primeiro. O governo castiga o brasileiro e tira comodidades deles, como o ar-condicionado ligado por mais tempo e banhos mais longos, em nome de desestimular o consumo que está alto demais. A nossa matriz energética não suporta nosso consumo faz muito tempo. Vide os apagões de 2001 e 2002 e as crises de 2014 e 2021. E o único culpado é o governo, que não se interessa em melhorar a vida de seus pagadores de impostos, se preocupando apenas em fazer promessas de energias renováveis sem entregar o mínimo. Nem mesmo o centro financeiro do país se livra dos problemas com o fornecimento de energia. Em outubro, São Paulo foi atingida por fortes chuvas que afetaram o sistema de distribuição de energia, deixando mais de 2,6 milhões de pessoas sem acesso à energia elétrica. Em muitas regiões, esses apagões duraram mais de cinco dias e deixaram um prejuízo diário estimado em mais de 246 milhões só para o setor de serviços. Esses apagões prejudicaram muito as vendas do Dia das Crianças, uma das datas mais movimentadas do comércio. A Federação de Hotéis, Restaurantes e Bares do Estado de São Paulo estima um prejuízo de ao menos 100 milhões de reais para o setor. Estima-se que metade dos 155 mil bares e restaurantes da cidade foram afetados, com uma perda mínima de 10 mil reais por local. O prejuízo causado por esses apagões é incalculável. Ao menos sete pessoas faleceram. E a Enel, responsável pela distribuição de energia na região metropolitana de São Paulo, não se responsabilizará por esse prejuízo. No máximo, perderá a concessão e pagará uma multa irrisória. Ou, quem sabe, também irá repassar essa possível multa para todos nós pagarmos. Em 2023, o primata de nove dedos deu um importante passo visando o bem da população e mudou o acordo de fornecimento de energia em Roraima, feito pela Venezuela. Antes, os moradores de Roraima pagavam 127 reais por megawatt hora. Agora, na mão do presidente do amor, estão pagando 900 reais pela mesma quantidade de energia. Os políticos brasileiros realmente dão aula de mal-caratismo e ineficiência. O Brasil tem a terceira energia mais cara da América Latina e está em 17º, entre as mais caras do mundo. Sim, o mesmo país que tem o rio com o maior volume de água e a segunda maior extensão de rios do mundo, potencial para ter a 5ª maior reserva de urânio, está em 7º lugar em capacidade de geração de energia solar e possui grande capacidade de geração de energia eólica. Ou, como dito pelo Lula na ONU, energia erótica. Isso prova de que nada vale uma matéria-prima em um país se sua indústria é precária e o governo é formado por um bando de símios. O Paraguai é o exemplo contrário do Brasil. 17% da energia produzida pela usina de Itaipu já é o suficiente para fornecer eletricidade para toda a população paraguaia, barateando muito a energia consumida internamente. Desconsiderando a energia argentina, manipulada por subsídios criados no governo de Fernandes, O Paraguai tem a matriz energética mais eficiente e barata da América Latina. A energia barata do Paraguai tem atraído investimentos e indústrias. Recentemente, grandes mineradores de bitcoins mudaram suas empresas para lá e o país já está entre os maiores mineradores do mundo. Os paraguaios têm o segundo menor custo de vida da América Latina e o país tem sido um dos que mais crescem na região, com um crescimento médio anual de 3,5%. Energia elétrica é um dos recursos mais importantes para o crescimento de um país. Dificulte o acesso a ela e estará atrasando o desenvolvimento de toda a população. Ah, mas o que esperar de um Estado e um governo que quer te meter amor por todos os buracos? Com um grosso que nunca para de entrar. Ui. Obrigado pela audiência. Esse é um canal colaborativo. Participe você também. Cadastre-se agora mesmo no nosso site visãolibertaria.com e envie seus artigos por lá. Nossos colaboradores recebem recompensas em bitcoin. Inscreva-se no canal e clique no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima!